O número de indústrias no Piauí reduziu em 2020, ano que começou a pandemia e consequentemente o número de trabalhadores também teve queda. Isso de acordo com uma pesquisa realizada pelo IBGE e o resultado foi menos 2,9% de indústrias e redução de 5,2% em trabalhadores. Houve uma diminuição da atividade econômica como um todo, serviços, comércio, indústria, mas para o Piauí nós apresentamos que houve uma redução de cerca de 100 unidades locais da indústria piauiense, mais ou menos 2,9% das unidades locais fecharam, com uma redução de 1.500 postos de trabalho, o que equivale mais ou menos a 5,3% dos postos de trabalho. E nós podemos também verificar que a queda do emprego, da ocupação no Piauí, nós atingimos o menor número de pessoas ocupadas nos últimos 10 anos na indústria. Em 2013 foi o ano em que teve mais pessoas ocupadas, chegou-se a 30.700 pessoas e agora em 2020 nós chegamos a 20.700 pessoas, perdemos 5.000 postos de trabalho, quase 20% dos postos. Entre os destaques na produção do Estado estão as atividades de alimentação, a fabricação de bebidas com 17% e em terceiro a metalurgia com a participação de 6,1%, gerando uma receita de mais de 350 bilhões de reais. O perfil da indústria do Piauí é de transformação, nós pegamos por exemplo um produto in natura como o arroz e pilamos, nesse exemplo bem básico de transformação. São 96,4% das indústrias do Piauí são de transformação e apenas 3,6% são da indústria extrativista, como por exemplo da carnaúba, onde o pó da carnaúba é um dos grandes produtos inclusive de exportação do Piauí. Não é segredo para ninguém que o Estado é rico em potenciais como o solar, o eólico, fora os lindos pontos turísticos, que se investidos gerariam emprego, renda e mais indústrias. É possível diagnosticar um potencial mineral latente dentro do Estado do Piauí, tanto para a geração de energia renovável quanto para a extração mineral e também a gente tem uma demanda crescente no setor industrial, certo? Tanto para o setor de construção, o setor alimentício e é o que a gente vem percebendo nos últimos dados que foram levantados pelo IBGE e pelos institutos relacionados aos dados industriais. Existem formas de aumentar esses números que reduziram na pandemia, com incentivos e investimentos certos. É possível que se atraia mais indústrias com incentivos fiscais, atribuir algum tipo de desconto em impostos anuais, até a doação de terrenos, que são estratégias clássicas, mas que infelizmente a gente não vê a aplicação dessas estratégias no Piauí. Uma outra questão que pode incentivar a produção industrial no Piauí e o desenvolvimento das indústrias é a mão de obra qualificada. É uma carência que nós temos no nosso Estado. O setor de construção, que é o que mais necessita de mão de obra qualificada, são aproximadamente 12 mil empregos de mão de obra qualificada que estão nessa carência. Ele precisa também ser incentivado a partir de novos custos. Então, são as estratégias que a gente pode apontar para o desenvolvimento industrial e econômico do nosso Estado.